Música Todo mundo despeça aqui, meu irmão, tá aqui, Thiago tá aqui O anjo tava aqui tentando roubar uma banana dessa daqui, viu minha gente? E eu te dar um palitinho de dente pra gente tirar uma banana dessa Vamos lá pro Agora Premiado, você que tá aí do outro lado, que ligou pra cá Pra participar do Agora Premiado 3307-3951 e 3307-3952 Chegou a hora! Chegou a hora! Tá no ar o nosso Agora Premiado Com direito, a vinheta e tudo Vamos lá, você que ligou pra cá durante todo o programa e tá doido pra ganhar esse bolo de banana Você só gosteando esse bolo, tá muito cheiroso, viu? Então a gente vai ligar pra você e você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza Toda quinta-feira a gente tem um bolo super especial, molhadinho, suculento e tem bolo até de arroz A gente vai lá pro novo Israel, você que ligou pro novo Israel, fica ligado porque o momento é esse A hora é agora, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza e depois pode gritar à vontade Alô? Bolo da vovó Tereza Uhul! Quem tá falando? O Antônio Antônio, quem tá em casa, Antônio? Eu tô no trabalho Eita Antônio, ninguém pode saber então Ninguém pode saber não, viu Antônio, que tu tá aí ligando do trabalho Vem buscar hoje o teu bolo até as 5 horas da tarde Trabalha onde, Antônio? Aqui na frutaria que fica aí no Eldorado Portaria do Eldorado? Frutaria Frutaria no Eldorado? Hum, é um grande beijo pra todo mundo da frutaria que fica aí no Eldorado, tá bom Antônio? Tá Fala com a produção Eu quero aproveitar pra mandar um beijo pro Wallace, uau Uau, que é o nosso assessor de imprensa lá da Polícia Civil Que sempre deixa a gente, todo mundo informado, sempre, o tempo todo E eu quero mandar um grande beijo pro Wallace, a gente tem um grupo lá Ele não começa uma coletiva se as TVs não estiverem lá Se a gente disser então que tá chegando, ele segura tudo pra poder receber a gente Obrigada, viu, ó, por toda essa consideração conosco E por falar aí, hein, o Wallace, né, que é o nosso assessor de imprensa da Polícia Civil A gente vai trazer agora informações pra você sobre o suspeito, a prisão do suspeito De ter matado o médico Emerson Reis O Igor Negrão foi preso, o Igor Matheus Negrão foi preso Delegacia especializada em homicídios e sequestros foi muito rápida Como sempre, viu, e infelizmente se trata de um soldado do nosso exército brasileiro E o Juscelio Paiva foi conferir hoje cedo como é que foi a apresentação aí E as justificativas dele pra ter matado o médico Emerson Reis Que a gente coloca agora na tela do programa da comunidade Juscelio Paiva, é contigo É isso mesmo, foi agora há pouco que a Polícia Civil apresentou O soldado do Exército, Igor Matheus Negrão Ele é apontado aí como o suspeito de ter assassinado o médico Emerson Reis No último domingo Nós vamos conversar com o delegado Ivo Martins Da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Delegado, a polícia elucida o caso e daí como um homicídio fútil O que, por que ele matou o médico, doutor? Segundo informações do Igor, em depoimento, em que ele confessou a autoria do crime O doutor Emerson tinha prometido um celular pra eles Eles eram amigos íntimos, já tinham tido alguns encontros anteriores O doutor Emerson ajudava o Igor financeiramente E ele teria prometido um celular no dia dos fatos Eles foram pra residência, estavam bebendo, consumindo bebida alcoólica O Igor teria cobrado do doutor o celular O doutor teria ficado chateado Segundo a versão do Igor, ele foi até a cozinha, a vítima, pegou, se armou de uma faca Voltou com uma cerveja e iniciou uma discussão por conta do dito celular O autor do fato também foi à cozinha, se armou com uma faca Eles entraram em luta corporal por conta desse celular Aí ele se estressou e eu já estava um pouco chateado também Aí ele que me agrediu, eu só fiz me revidar A gente, essa versão não tem muita aparência de verdade Mas é a versão que ele deu de que então atuou, matou a vítima em legítima defesa Reitero, não parece ser verdadeiro Aliás, é a única tese que pode, como eu posso dizer, amenizar a conduta dele Porque diante da quantidade de evidências que foram colhidas no local do crime Impressão digital, material genético, material biológico, impressão plantar Fica difícil dele contra-argumentar esse tipo de situação Então ele procura botar a culpa em quem já não está mais aqui para se defender, infelizmente Agora, delegado, ontem pela manhã vocês divulgaram os vídeos aí que aparecia ele nas imagens Como é que foi para fazer o reconhecimento dele e o processo de prisão? A divulgação, Juscelio, das imagens foi essencial Porque depois que os programas começaram a veicular Inclusive no quartel em que ele serve, estava passando uma reportagem Os superiores, alguém viu ele dentro Alguém viu ele na reportagem, chamou ele para se reconhecer Ele se reconheceu Os superiores então entraram em contato aqui com a delegacia de homicídios Nós fomos entrevistá-lo, ele resolveu nos contar E então ele foi encaminhado aqui para a delegacia de homicídios Conduzido pelo exército O pessoal do exército deu todo o apoio para a gente, total e restrito Não tem nenhuma conivência, nenhuma participação Com isso a gente até quer agradecer o fato de ter recebido lá pelo tenente coronel Renato Nos abriu as portas E agora ele vai ficar à disposição da justiça em uma das unidades do exército Muito obrigado ao delegado Ivo Martins Então é isso, o caso elucidado Por se tratar de militar, ele vai responder tanto na esfera civil Quanto também militarmente, segundo informou aqui o delegado da delegacia especializada Em homicídios e sequestros Mais cedo nós também conversamos com o irmão do Emerson, do médico Que trabalhava há mais de 20 anos no hospital em pronto-socorro, 28 de agosto Quando eu entrei não tinha uma garrafa de cerveja aberta, não tinha um copo cheirando a cerveja Então é outra balela desse bandido Não houve a ideia de que meu irmão teria partido Meu irmão é uma flor Do meus irmãos ele é o mais pacato Ele abomina qualquer tipo de violência Ele não sabe manusear uma arma, nada Ele é incapaz de ofender alguém ou de fazer qualquer gesto Igor Matheus já foi encaminhado para uma base do exército Onde deve ficar preso e responder pelo crime Eu volto com você ao estúdio Obrigada Juscelio Um celular Um celular Foi o que custou a vida do médico Emerson Reis Um celular E olha, falando francamente Depois que a pessoa morre, o que ficou Conta a história que quiser, como muito bem disse o doutor Ivo Aí o cabra alega a legítima defesa Mas não sabe quais são os fundamentos da legítima defesa A legítima defesa é na hora que você está ali sendo atacado Ele deve ter tido várias oportunidades para sair do apartamento e ir embora Deve ter tido várias oportunidades Mas resolveu ficar e agredir o médico por causa de um celular E olha o tamanho do smartphone que tem na mão dele quando ele entra no condomínio Você que tem do outro lado vê que ele entra com um telefone Ou seja, ele já tinha um telefone Ele já tinha um telefone, mas ele queria outro A gente vê que é um boyzinho Nós entramos aqui numa rede social dele Vem o cara todo cheio de cordão, todo vaidoso Cheio de um monte de coisa Olha o tamanho do celular que ele tinha Mas ele queria outro, outro mais atualizado E por causa disso, o médico não era obrigado O Emerson Reis não era nada de obrigado a dar nada para esse rapaz E ele se achou no direito de cobrar E cobrou com a vida Matou o médico Emerson Reis Quatro dias foi o tempo necessário para a delegacia de homicídios e sequestros Chegar e elucidar o crime Quatro dias foi domingo Aliás, três dias Porque o irmão dele descobriu o corpo na segunda Segunda, vou contar o restinho de segunda Terça, quarta, hoje é quinta-feira E ontem à noite Foram dois dias Cada vez diminui mais que ele começa a contar, né? Dois dias só para a delegacia chegar a acusação Chegar ao suspeito do homicídio do Emerson Reis E parabéns aí à polícia do Exército Ao Exército Brasileiro Foi o tenente que chegou e disse Eu estou reconhecendo essa foto Você se reconhece? O Ingo não teve como negar Assumiu que era ele E se entregou à polícia Com essas imagens A gente vai terminando mais essa edição do programa da Comunidade São 12 horas e 40 minutos A gente se vê amanhã Tchau, gente